No tag de volta e galera antes de começar o vídeo quero lembrá-los que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol Então se vocês não baixaram ainda, baixem, tá aqui embaixo o link pra vocês baixarem na descrição Isso mesmo galera, baixa lá que é de graça pra Android e também pra iOS É um aplicativo completo, vocês veem notícias, acompanham os jogos e muito mais, beleza? Bora pro vídeo! Então galera, vamos falar então um pouquinho sobre a contratação do Grêmio, Diego Churim E também sobre o Guilherme Guedes Guilherme Guedes voltou a treinar depois de meses aí, lesionado né galera Ele tava com uma lesão forte após um jogo no início da temporada Acabou voltando a treinar e se lesionou, isso há meses atrás Porém, ele voltou agora de fato, agora ele começou a treinar novamente Está bem fisicamente, está voltando os trabalhos com a bola Porém ainda não tem uma data pra ele voltar de fato Até porque ele vai disputar a vaga aí com o Diogo Barbosa e com o Cortes Pra mim, o Cortes vai ter que disputar a vaga com os dois né? Porque Guilherme Guedes e o Diogo Barbosa vão ser os dois ali, um reserve e outro titular com certeza do Grêmio Em breve então a gente vai ter aí o Guilherme Guedes de volta ao Grêmio Outro assunto então é do Diego Churim né? A contratação do Grêmio, o Grêmio confirmou que está negociando Há quem diga que já está acertado, faltam detalhes apenas pra ser anunciado de fato Como a gente sabe, o Grêmio às vezes esconde muitas informações e tudo mais Porém, a gente tem aí acesso às informações de salário, não, de contratação O passe do Diego Churim Que gira em torno de 2 milhões de dólares Algo aí em 11,3 milhões de reais Mas se o negócio realmente acontecer É possível baixar 50% E ser fechado por 1 milhão de dólares O equivalente aí a 5,6 milhões de reais Então o Churim pode ser anunciado de repente até hoje, cara E no pós-jogo acredito que o Paulo Luz irá falar sobre essa contratação que o Grêmio está para anunciar em breve Churim ele é muito parecido fisicamente aí com o Diego Souza Tem 1,87m de altura, a mesma altura aí do Diego Souza O argentino teve a sua melhor temporada em 2018 Onde ele fez 22 gols na temporada E 18 no Campeonato Paraguaio e 4 na Libertadores Na atual temporada ele tem 7 gols em 19 partidas Porém ele teve bastante participação aí nos gols e também no título do Campeonato Paraguaio Da apertura, se eu não me engano O Diego Churim é um jogador que, tá, ele é parecido fisicamente com o Diego Souza Mas ele parece ser melhor fisicamente Em questão de pique, de raça e vontade, né Parece ele ser mais ágil aí que o Diego Souza Então é, o Serro Portelho foi campeão paraguaio do torneio Apertura E o Diego Churim fez parte disso Hoje no time do Grêmio teremos também novidades Kahneman está voltando Teremos então a zaga titular Jeromel e Kahneman Que isso já dá um gás muito grande aí Pro time do Grêmio Os titulares na laterais são a grande dúvida A gente não tem certeza se o Diego Barboasa vai continuar sendo titular Acredito que sim E na direita a gente não sabe se o Renato vai tentar o Orejuela Acredito que ele faça uma tentativa hoje Acredito, tá, mas não tem nada confirmado E vamos aguardar pra ver se o Jean-Pierre possa voltar a jogar hoje Não sei se como titular Ou então como reserva e entrando no segundo tempo Vamos que vamos Hoje é dia de Grêmio Grêmio em São Paulo 9 horas da noite Esperamos fazer um bom resultado Sem te ganhar do São Paulo Tem uma grande possibilidade do Grêmio ainda estar sonhando com o título E eu acredito nisso Vamos que vamos 1x0 pro Grêmio hoje, hein Gol de quem? De quem? De quem? Dele PP Vamos que vamos, galera Se inscrevam no canal Deixa o likezão E quem quiser salve no próximo vídeo No vídeo do pós-jogo, de repente Mano, responde o primeiro comentário que eu vou deixar fixado aqui Fechou? Forte abraço Falou Fui Tchau Tchau